O Fausto de Capim Grosso, nota, Capim Grosso, cidade baiana, localizada a 293 quilômetros da capital Salvador, tinha acabado de completar 25 anos de idade, estava transbordando num verdadeiro mar de felicidade e contentamento, solteiro, jovem e bonito, sentia-se indestrutível e transportado a todos os céus possíveis e impossíveis. Encontrava-se, pois, naquele instante da vida em que se deseja que os ponteiros do tempo cessem e que se congelem para sempre os belos dias de juventude. Faustino era o seu nome, nascer em Capim Grosso, pequena cidade do interior da Bahia, filho único de um próspero comerciante e proprietário de uma grande rede de lojas no ramo de materiais de construção. Ao completar 18 anos de idade, os pais o mandaram para Salvador a fim de concluir ali os seus estudos e, sete anos depois, já bacharel em direito, retornou à sua cidade natal, onde passou a trabalhar nas empresas da própria família. Ali chegou cheio de planos, sonhos e ambições. É preciso salientar, porém, que não se incluía aí o plano matrimonial. Ao contrário, ensobevecia-se no fato de nunca ter se apaixonado e esnobava daqueles que diziam sonhar com um grande amor, com família e com filhos. Amor? Ah, não! Não nasci para essas besteiras! Dizia em tom de galhofa a roda de amigos. Não obstante manifestar-se imensa satisfação com o tipo de vida que levava, nutria ele, secretamente dentro de si, de uma angústia vulcânica e avassaladora, a única coisa que de fato o perturbava e que, com frequência, o fazia sentir-se amargurado e infeliz, era o medo mórbido de envelhecer. Daria tudo, inclusive toda a fortuna que viesse a herdar, a fim de manter-se jovem para sempre. Apesar da idade e dos estudos, ainda não havia amadurecido o suficiente para lidar com as leis naturais da natureza e se alimentava às ocultas da mística de uma eterna juventude. Com o andar do tempo, a preocupação com a idade dominou completamente e, de tal modo, que passou a se envolver com o ocultismo, algo que ele mesmo denominou de a ciência da arte e do mistério, embrenhando-se nos conhecimentos secretos da maçonaria, da cabala, da teosofia, da astrologia, da alquimia e das religiões politeístas, como aquelas outroras praticadas no antigo Egito e em outras civilizações da antiguidade. Dedicou-se ainda de corpo e alma aos estudos acerca dos mistérios da vida, aprofundando-se no conhecimento da Bíblia, dos livros apócrifos e demais obras consideradas sagradas, especialmente do famoso livro de São Cipriano, acreditando que encontraria nele, se não uma candeia, ao menos uma pontinha de luz para a perpetuação eterna de sua mocidade. Era o dia de procissão de São Cristóvão, o santo padroeiro de Capim Grosso. Durante toda uma semana, a cidade enchia-se de visitantes, oriundos de localidades próximas, muitos dos quais ali compareciam apenas para usufruírem dos atrativos que há muito excediam a simples espiritualidade, tais quais as quermesses, os bingos, os leilões, as gincanas, as bebidas e as comidas típicas que os extasiavam. Dentre esses visitantes, apareceu um por nome de Guede, homem zarrão alto, loiro, elegantemente vestido e com acentuado sotaque alemão. Este logo chamou a atenção das pessoas, não propriamente pelos seus traços físicos, mas por seu sedutor carisma e pela áurea de mistério que parecia lhe envolver. Faustino foi um dos que mais se deixou impressionar pelos encantos deste ilustre visitador. Essa afeição inexplicável pelo elegante homem levou a convidá-lo para o jantar em sua rica mansão. O outro acendeu ao convite com tal naturalidade e satisfação que até parecia já contar com ele. Num dia aprazado, o misterioso alemão chegou sorrindo e falando muito discretamente. Pouco a pouco, porém, estabeleceu-se intimidade entre os convivas e todos riam como velhos e conhecidos amigos. Durante toda a ceia, Guede mostrou-se de uma cortesia exemplar que a todos encantou. Faustino perguntou-lhe muitas coisas. De onde vinha, o que fazia, quem eram seus pais, se era casado, se tinha filhos, enfim, uma chuva de indagações. Ele, por sua vez, contou várias histórias e discorreu ainda sobre ciência, religião, filosofia e outros variados assuntos, os quais fizeram o coração do jovem transbordar de curiosidade. Desejou, então, conhecê-lo mais fundo e até aventou para si a ideia de estar diante de um místico guru, o qual muito poderia ensinar-lhe acerca dos mistérios da vida e, quem sabe, apontar-lhe um novo horizonte para seu angustiante dilema. Terminada a refeição, foram ambos até a biblioteca, que era um elegante recinto anexo à casa e que constava de dez grandes estantes. Em três delas estavam os livros sobre direito, da história da jurisprudência e suas inúmeras ramificações pelo mundo. Outras duas continham os livros da literatura universal, os clássicos da literatura portuguesa e brasileira, dentre os quais se incluíam as obras de Augusto dos Anjos e de Fernando Pessoa. Nas demais estantes constavam os livros sobre religião, misticismo, filosofia e sociedades secretas. Guede examinou-os bem, retirando entre eles o enigmático livro da capa preta, aquele escrito por São Cipriano, o bispo de Cartago. O rapaz estremeceu ligeiramente, enquanto o outro, sorrindo, fixava-lhe um olhar penetrante e resplandecente. — Queres, de fato, saber quem eu sou? Perguntou-lhe ele, sorrindo, como se já antecipasse a resposta. Agitado e tomado de pavor, Faustino deixa-se cair sem voz sobre um velho sofá de couro. Em seguida, respira fundo e, após breves segundos, responde com a voz trêmula e os gestos confusos. — Sim, sim, és, Lúcius. — Pois aqui estou. Replicou-lhe este sorrindo, com ar de triunfo e íntima satisfação. O moço permaneceu imóvel por algum tempo. Queria falar. A voz, porém, sumiu-lhe novamente da boca. Um frio desceu-lhe por toda a espinha, enquanto seus pelos eriçaram-se lhe por todo o corpo e o suor cálido caía-lhe em bagas pela testa. O misterioso homem acercou-lhe lentamente e balbuciou algumas palavras obscuras e sedosas no seu ouvido. Estas pareceram revigorar-lhes os ânimos, fazendo com que o rapaz se erguesse de súbito, como se estivesse preparando o voo para as alturas. Nesse instante, as mãos deles apertaram-se com energia, entendiam-se e riam-se como se fossem íntimos desde longo tempo. Daí em diante, por espaço de alguns anos, sucedeu-lhe uma enxurrada de acontecimentos. O pai e a mãe faleceram num acidente de automóvel. De posse da herança, foi ele passear pelo velho mundo asiático, retornando meses depois, feliz e tão jovem quanto antes. Já em sua cidade, assumiu o controle das empresas da família, expandiu os negócios com a incorporação de outras sociedades e passou a encabeçar a lista dos homens mais ricos do Brasil. Quanto ao seu dilema com a velhice, desde o diálogo da biblioteca, dissiparam-se-lhe todos os medos e preocupações. Seus cuidados agora se dirigiam exclusivamente a questões do amor. Casamento era assunto que não se via em sua agenda, apesar da imensa procissão de pretendentes. Evitava falar disso e se enfadava com os que insistiam em lembrá-lo. O quê? Casar? Não, não nasci para forca. Repetia com tédio e gracejo aos que teimavam em querer mandar-lhe ao altar. O quê? Casar? Não, não nasci para ser enforcado. Gracejava entediado aos que teimavam em querer mandar-lhe ao altar. Com o passar do tempo, um fato começou a prender a atenção dos habitantes da pacata cidade. Não obstante os anos longos e desvairados, Faustino parecia não envelhecer. Alguns atribuíam esta proeza à fartura de dinheiro que possuía, a qual lhe dava acesso aos mais sofisticados avanços da medicina no âmbito da estética. Outros, contudo, levantaram a suspeita de que ele havia feito um pacto com o diabo e que, por isso, não envelhecia. Ao completar cinquenta anos de idade, já um pouco mais gordo, porém mantendo a mesma aparência de trinta, relaxou-se ele em suas preocupações com as coisas do amor. Foi nessa época que conheceu Margarete, uma linda e fresca viúva de trinta anos, que lhe cativou o coração e ouvidou de sua mente todo o seu passado tenebroso. Naquela noite sentia-se no auge da felicidade. A casa estava tomada por convidados importantes, gente de todos os lugares, pessoas da alta sociedade capingrossense e de toda a redondeza, grandes fazendeiros, comerciantes, artistas e importantes políticos. Margarete, com seu belo vestido azul, era o centro de todos os olhares e ele extasiava-se ébrio de amor ao lado dela. Terminada a festa e, dispersados os convidados, ele conduziu a amada até a casa dos seus pais, retornando logo em seguida à sua suntuosa residência. Ali chegando, dirigiu-se até a sala da biblioteca, onde se sentou meditativo no velho e empoeirado sofá de couro. De repente, como se lhe surdisse uma cobra, apareceu num vapor de fumaça um homem alto, loiro e com forte sotaque alemão. Era o mesmo e velho guede que esboçava um riso largo e zombateiro. Trazia nas mãos um documento todo redigido em tinta rubra, ao fim do qual se via escrito com o próprio sangue, Faustino Carneiro Rios. — Vim lhe trazer a conta — disse-lhe o visitante, soltando uma formidável gargalhada que se fez ecoar pela casa inteira. Faustino ergueu-se sobressaltado do assento. Seus olhos pareciam saltar para fora, como se estivessem na iminência da própria morte. — Neste momento, lembrou-se do antigo diálogo que tivera na biblioteca, do livro da capa preta, do pacto que assinara. Lembrou-se, enfim, de Margarete. Guede soltou nova gargalhada e se esvaiu pelos ares, deixando para trás lágrimas e fumaças. Bahia até morrer José Alexandre da Silva, apelidado Zé Bahia, considerava-se o primeiro entre todos os torcedores do Esporte Clube Bahia, daí a razão desta alcunha. É preciso esclarecer, no entanto, que sua intensa paixão pelo tricolor baiano não despontou de um instante para o outro, também não for a consequência de uma escolha minuciosa e caprichosamente ponderada, nem muito menos o resultado de uma feliz aposta que lhe rendera alguns trocados. Este gosto vivo pelo grande time do Nordeste já se manifestava nele desde seus oito anos de idade, quando passou a receber forte influência do pai, que o levava religiosamente aos estados e com muito mais frequência à Fonte Nova para assistir ao que ele denominava de o melhor futebol do Brasil. Aos dez anos de idade, quando ainda era tratado pelo apelido de Zezinho, que lidera a mãe, fora convencido pelo pai a ingressar num grêmio recreativo dedicado ao célebre clube baiano, no qual alçou, seis anos depois, ao cargo de presidente, quando só então foi cognominado Zé Bahia. Bahia até morrer! bradou no seu discurso de posse, tomando de empréstimo um trecho do conhecido hino do Flamengo. Este passou a ser o seu lema, o grito de guerra quando se dirigia aos estádios ou quando via o seu estimado Bahia grangear mais um título. Contudo, conquanto estivesse bastante satisfeito com o desempenho de seu time no âmbito regional, uma vez que esse tinha a hegemonia no Estado, Zé Bahia ainda nutria dentro de si de um profundo resquício de insatisfação, algo que geralmente o levava a uma mesa de bar, onde buscava extravasar o seu descontentamento ao som de amado Batista e de uma garrafa de pitú. Atormentava-lhe o fato de o tricolor de aço nunca ter conquistado um título nacional, algo que lhe arrancaria aquela imensa angústia, além de fazer calar a boca dos leões sem garras, que era o modo como chamavam os rivais torcedores rubo-negros do Vitória. Anos depois, para seu pleno delírio, esse tão almejado dia chegou. Finalmente, o Bahia, pela primeira vez na sua história, erguia a tão cobiçada taça do campeonato brasileiro. — Bahia até morrer! Bahia até morrer! Bahia até morrer! — gritava alucinadamente, ao mesmo tempo em que era conduzido pela ambulância ao pronto-socorro, após sentir uma forte dor aguda no peito, em consequência do intenso extravasamento emocional que lhe dominou durante a partida. — O próximo será libertadores! — Ainda conseguia gritar ao som da sirene que gemia pelas ruas da cidade. E depois o Mundial prosseguia em voz já muito turbada, enquanto um forte sedativo o fez adormecer até o dia seguinte. — Seu José? — recomendava o médico, fixando nele um olhar pessimista. — O senhor precisa controlar melhor os seus nervos? — Seu coração, embora não apresente nenhuma anomalia grave, não pode suportar emoção assim em excesso. Repouso e silêncio é o melhor remédio — concluiu o especialista. — Pelo meu Bahia? — respondeu ele com uma rima e uma interrogação. — Pelo meu Bahia, doutor, quem importa morrer de alegria? — O tempo passava e Zé Bahia mostrava-se de fato muito feliz. Nunca fora visto assim tão visivelmente deslumbrante e tão provocativo aos rivais torcedores do Vitória. O problema no coração, embora agravado pelos excessivos maus hábitos, não lhe trazia nenhuma preocupação, apesar das constantes advertências da mulher e dos filhos. Todavia não veio a Libertadores e o Mundial parecia um sonho inatingível. O Bahia, embora ainda mantivesse a supremacia regional, já não brilhava como Dantes. E o Vitória, por sua vez, o seu temido rival, parecia disposto a tomar-lhe esta posição num cenário baiano. Com o decorrer do tempo, fora ele acometido mais uma vez daquele antigo descontentamento, ao qual se seguiu certa melancolia futebolística, tão própria daqueles que se apegam com mais intensidade aos seus times. Junto com a melancolia veio o medo da felicidade, que era um pressentimento de que, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa de terrível haveria de suceder ao seu estimado tricolor. Zé Bahia, além de macambúzio, tornou-se também pessimista, algo que se intensificava dia após dia, tendo em vista a péssima posição em que seguia agora seu clube num campeonato brasileiro, no qual, pouco tempo depois, assumia a incômoda posição de Lanterninha. Este estado sorumbático em que se imergia o Zé Bahia atingiu o seu clímax, quando o seu glorioso time ficou a uma partida da segunda divisão. Vamos dar a volta por cima, Bahia até morrer, resignava-se desesperadamente, enquanto se dirigia ao estádio com um grupo de amigos. Durante toda a partida, Zé Bahia fora tomado de um grande desespero, seu semblante fazia transparecer as dores de um parto feito a fóssepes. Quando o adversário enfiou o primeiro gol, sentiu novamente uma fisgada no coração, acompanhada de uma dor no peito que se radiava pela mandíbula e pelos braços, culminando numa tontura e no desfalecimento. Daí a pouco estava no pronto-socorro, sendo acompanhado por alguns amigos. E mais uma vez ele resistiu. Após sete dias de internação e sob fortes cuidados médicos, recuperou suas forças e sua paixão pelo tricolor de aço parecia renovar-se como a mitológica Hidra de Lerna. Veja bem, seu José Alexandre, falava com ar de severidade o médico. O seu coração está por demasia enfraquecido. Além desses medicamentos, o senhor precisa moderar suas emoções. Do contrário, não sobreviverá a outro baque deste. Evite ir aos jogos e procure outro entretenimento que não seja futebol. Advertiu, com rigor, o experiente cardiologista. Com o andar do tempo, o Zé Bahia recuperou com ainda mais tenacidade as esperanças em seu time, ignorando completamente as prescrições médicas e os bons conselhos da família. Voltaremos, voltaremos. Vocês verão, cambadas de bestas. Berrava e gesticulava para um grupo de torcedores do Vitória. Bahia até morrer, Bahia até morrer, prosseguia em tom provocativo. Esse otimismo, no entanto, não se prolongou por muito tempo, pois um novo golpe veio disposto a arrebatar-lhe toda a esperança. O Bahia, o seu grande tricolor de aço, estava desta vez a um passo de cair para a terceira divisão do campeonato brasileiro. Voltaremos, voltaremos. Tentava consolar-se mesmo, enchendo os olhos de lágrimas. Meu Bahia, meu querido Bahia, era dia do jogo decisivo. Embora a situação de seu time ser ainda mais dramática do que nas outras ocasiões, Zé Bahia esforçava-se por ofuscar de sua mente esta fatal realidade. Venceremos, sim, venceremos. Bahia até morrer, Bahia até morrer, gritava, gritava a pleno pulmões na arquibancada, enquanto via o tricolor adentrar o gramado. Os resultados dos demais jogos estavam propensos ao Bahia, que só dependia dele mesmo para sair de tão desastrosa posição. No primeiro tempo, o time jogou bem melhor, quase marcando um gol bem logo no início da partida, o que fez avivar ainda mais os ânimos de Zé Bahia. Bahia até morrer, Bahia até morrer, tentava desesperadamente animar o seu time. Todavia, quando tudo parecia culminar em contentamento, eis que o seu querido tricolor leva um gol. Então, ele sente uma nova pontada no coração. Mais um gol, outra pontada. Outro gol, mais outra, e mais outra, e outra. Bahia até morrer, Bahia até morrer, Bahia até morrer, sussurrava cada vez mais grandamente, enquanto seu coração, pouco a pouco, ia morrendo junto com seu time. Infidelidade? Desde o dia em que a mulher, pela primeira vez, chegou atrasada em casa, passou a desconfiar dela, a vê-la com o olhar de um indivíduo traído, e a tratá-la como se a tivesse surpreendido em circunstância indecorosa, na cama com outro homem. Havia sete anos que ela trabalhava como recepcionista numa agência de automóvel no centro da cidade. Entrava às oito da manhã e saía sempre às cinco da tarde. A pontualidade com que a esposa chegava e saía da empresa era de tal forma rigorosa que até fazia transparecer um dever religioso. Do trabalho, ela ia diretamente para casa. Nunca havia feito outro incinerário sem que não fosse do total conhecimento do marido, que via neste rigor cronométrico uma prova de sua fidelidade. Daí porque a ideia fixa com a qual julgava agora a companheira como despudorada e traidora. Tentou conjecturar mentalmente outras hipóteses. Talvez ela tivesse razão quando disse que simplesmente tinha ido ao shopping comprar umas coisas. Logo, porém, convenceu-se de que isso poderia ter sido feito num outro dia, num sábado ou domingo, por exemplo. Ademais, já que quis ir durante a semana, por que cargas d'águas não o avisou antecipadamente? Ora, custava fazer isso? Esvoçavam-lhe na mente pensamentos constrangedores. Via-se andando na rua, enquanto pessoas sentadas nas calçadas riam dele com malícia e faziam comentários zombeteiros a seu respeito. No decorrer dos dias, a ideia de infidelidade o dominou completamente, convertendo-se numa verdadeira obsessão. Do deitar ao levantar, só pensava nisso. No trabalho, desconcentrava-se dos seus deveres e se punha a imaginar mil situações envolvendo a esposa e seu suposto amásio. Ao pressentimento de traição, seguiu-se o sentimento de culpa que o martirizava dia e noite. Aventava a ideia de que, em algum momento, poderia ter falhado no seu papel de marido. Deveria ter sido mais carinhoso e prestativo para com a mulher. Lembrou-se de que já não mais a elogiava, posto que no início do casamento não se cansava de ressaltar sua beleza e de chamá-la minha linda e outras expressões de íntimo afeto. De uns tempos para cá, porém, acostumara-se com a rotina de casado e de tal maneira que se esquecera de ver suas qualidades, de exaltar suas virtudes, de elogiar sua roupa, seu corte de cabelo, seu empenho culinário, enfim, nem sequer a beijava como antes. A culpa, entretanto, aos poucos se esvaía de sua mente perturbada, que agora se ocupava apenas em encontrar um jeito de se vingar de tamanho o traje. A primeira ideia foi de ir ter com ela e obrigá-la a confessar sua semvergonhice, dizer-lhe os piores desaforos e expulsá-la de casa. Enquanto maquinava tais pensamentos, fora tomado por outro súbito e iluminado plano que lhe parecia ainda mais doce para arrematar sua vingança de homem traído. Era sexta-feira e chovia miúdo. Tinha acabado de sair do trabalho. Em circunstância análoga, era seu hábito ir diretamente para casa, onde encontrava a mulher já ao pé da pia, o aprontando o jantar. Nesse dia, contudo, tomou o ônibus e dirigiu-se ao famoso Bar 32, onde pretendia consumar ali seu duplo desejo. Esse local era famado na região pela variedade de andorinhas que ali ofereciam seus préstimos serviços. diziam as más línguas que havia de mulheres casadas a irmãs de igrejas. Enquanto isso, em casa, a mulher que acabava de aprontar o jantar desembrulhava, numa explosão de soluços e lágrimas, o presente que havia comprado no shopping para ele. era uma surpresa para comemorar os 10 anos de casados. Michael Melnick Tinha 21 anos quando chegou ao Brasil. Viera da Alemanha em 1948, terminados os horrores da Segunda Guerra Mundial. Seu nome era Michael Melnick. Nasceu no dia 27 de maio de 1927, numa pequena cidade do interior da Romênia, filho de uma jovem meretriz que o concebeu no próprio bordel onde oferecia seus serviços desde os 15 anos de idade. Não conhecer o pai que a mãe dizia tratasse de um soldado do Exército Nacional, o qual fora defender o país contra a invasão dos russos e que nunca mais retornara. Durante o período do Estado Nacional Legionário, sob o governo de Ion Antenesco, a Romênia aliou-se a Hitler. Nessa época tinha Michael 14 anos e não nutria de qualquer sentimento nacionalista pelo país onde nascera. O que ele queria mesmo era lutar ao lado dos soldados alemães, pelos quais tinha devotada a admiração. Por ser menor de idade e a lei não lhe permitir que se alistasse, consultou o padre da cidade e logo tratou de torná-lo apto para o combate, alterando o ano do seu nascimento no Batistério. Foi assim que ingressou na guerra, não propriamente como soldado, mas como ajudante num dos restaurantes que serviam comida ao Exército Alemão. Ao fim do conflito, juntou-se ele a um grupo de imigrantes italianos vindo com esses para o Brasil, onde conheceu a fresca e bela Elisa, uma jovem imigrante alemã que também viera no fluxo migratório do pós-guerra. Casaram-se no ano seguinte, por conveniência, sem se amarem. Um estava para o outro, como a água para o fogo. Michael era dotado de um gênio tempestuoso, ciumento e sovina. Elisa, ao contrário, era de um temperamento comedido, sem extremos, posto que fosse um pouco gastadeira e essencialmente vaidosa. Os azedumes tornaram-se constantes já no início do casamento, agravando-se no decorrer dos dias com permanentes crises de ciúmes por parte dele que passou a desconfiar da mulher pelos mais simples gestos. Da desconfiança, ele transitou para os insultos e destes para as agressões físicas que vieram acompanhadas de severas regras, como a proibição de sair de casa sozinha e de conversar com os vizinhos, seja lá quem fosse. Sentindo-se acuada e humilhada na sua dignidade de mulher, ela ameaçava deixar tudo e ir embora para a casa dos pais, pois já não aguentava mais aquela vida ao que ele reagia com uma chuva de impropérios e outras censuras injuriosas. Era sexta-feira quando chegou e encontrou a casa vazia. Elisa tinha se retirado para o lar paterno, levando consigo roupas e alguns objetos de uso pessoal. Desesperado e com os olhos acesos de ódio, Mishael decidiu buscá-la e trazê-la de volta, ainda que a força. Entretanto, não se sabe se por temor ou se por alguma estratégia que a prendera na guerra, chegou à casa do sogro com a serena fisionomia de um manso cordeiro. Em vez de gritar e vociferar palavrões, como costumava fazer em seus frequentes acessos de cólera, conteve-se e, num gesto de extrema humildade, ajoelhou-se entre lágrimas aos pés da mulher e lhe implorou perdão. Prometeu-lhe isso e aquilo ao que ela a cedeu, porém, a demonstrando de que seria apenas pela última vez. Os meses seguintes foram de paz e tranquilidade entre o casal. Mishael cumpria exemplarmente seu papel de bom marido, tratando a mulher com um zelo até então nunca visto. E foi nessa atmosfera de harmonia conjugal que veio ao mundo o primeiro rebento, uma linda e robusta menina a quem deram o nome de Inês, que foi uma homenagem da esposa à avó materna, a qual morrera nos arredores de Berlim por ocasião da ofensiva soviética no início de 1945. As coisas iam assim até que, num lance repentino, ele começou a implicar com as feições da menina as quais em nenhum aspecto lhe assemelhavam. A partir daí, sobreveio-lhe um profundo agastamento que lhe corrui a alma e lhe fatigava a mente. Foi quando aventou a hipótese de que poderia ter sido traído e se encasquetou sobremaneira com essa ideia, ruminando-a dia e noite. Em consequência disso, passou a hostilizar e maltratar a mulher, incriminando-lhe o tempo todo de traição e descaramento. Ela, por sua vez, não se defendia da acusação, limitando-se apenas a chorar resignadamente em seu canto. E foi nesse ambiente de discórdia doméstica que nasceu a segunda filha. Élida foi o nome que ele mesmo escolheu, sem explicar, porém, as razões da preferência onomástica. A menina tinha as feições deles, os olhos azuis, os cabelos louros, a testa grande, o queixo partido, entre outros traços físicos. Por isso, concentrou nela todo o seu amor paternal, distanciando-se cada vez mais da primogênita, a quem não manifestava qualquer mimo ou apreço. Nessa mesma situação de desentendimentos, desentendimentos decorreram alguns meses, quando ele, sem dar qualquer explicação, anunciou que deixaria a casa. A mulher protestou, implorou-lhe que não fosse, pediu para que não desamparasse as filhas, que estas eram pequenas e queriam sofrer, etc., ao que ele reagiu com total indiferença e desprezo. Saiu de lá levando apenas as roupas e dois pares de chapéus. A pequena chorou durante alguns dias. Semanas depois, chegou ao conhecimento da mulher que o marido estava intocado no Meritrício, onde vivia dissolutamente sob os tratos de uma prostituta velha, uma sexagenária irmã de santo, muito conhecida no bairro pela maestria dos seus despachos e pela fama de destruidora de lares. Faz dele gato e sapato, diziam as más línguas ao que ela exprimia com imensa satisfação. Bem feito, bem feito. Ao cabo de quatro meses longe da família, Michael adoeceu de uma infecção genital que lhe tirou a libido e que fez minar todos os seus brios de vigoroso macho. Foi quando deliberou voltar aos braços da mulher de quem sentiu saudades e um princípio de desejo. Nesse íntere, porém, ela já havia se mudado para a casa de um parente no interior do Paraná, onde, segundo lhe disseram, tinha se amigado com um imigrante italiano com o qual vivia feliz e esbanjando dinheiro e saúde. Triste e desconsolado, comprou ele uma casinha humilde no lugar ermo da cidade, onde passou a viver sozinho e onde todas as noites ruminavam seus remorsos e desgostos. Foi ali que prosperou e envelheceu, foi ali onde agonizou e morreu numa solidão desesperada. A filha preferida, comunicada do desastre, chegou na mesma noite de seu passamento, estava devidamente acompanhada de um bacharel em direito, viera-se imprevenida para o inventário. Tentação? Insistiu muito para que ele não fosse, argumentava ter tido pressentimentos ruins durante toda a noite, dizia ainda que tivera sonhos horríveis e que por isso ele deveria adiar a viagem pelo menos por hora. Era como se fosse a própria voz de Deus pedindo para que você, meu amor, desistisse dessa treslocada viagem. Não vá, por favor. Implorava ansiosa ao marido, o qual se mantinha irresoluto na sua decisão de partir ainda naquele mesmo dia. Que besteira é essa agora, querida? Para os sentimentos? Ora, não estamos mais na Idade Média? Sossegue, é só uma viagem. Em vão, tentava consolá-la, acariciando-a no rosto com uma das mãos. Assim que almoçou, ele foi arrumar as malas, duas apenas, o suficiente para quinze dias fora de casa. Casmurra, ela recusa se ajudá-lo. Não, não vou concorrer para essa loucura, resmungava andando de um lado para o outro e toda aflita. pois então deixe que eu mesmo as arrume, vá descansar um pouco, vá, você precisa descansar, que coisa. Triste e desconsolada, a mulher recolheu-se ao quarto, fechando violentamente a porta. Com os olhos arrasados de lágrimas, ali ajoelhou-se ao pé da imagem de uma santa, suplicando-lhe com a alma toda contrita, ó minha virgem santa, livrai meu esposo de todo o mal, protegei-o das astudas ciladas do maligno, não permita, minha boa senhora, não permita que ele seja induzido à tentação da carne. Durante cerca de uma hora permaneceu enclausurada naquele aposento, na esperança de que o marido, como ouvido com sua dor, abrisse mão voluntariamente de seu projeto. Entretanto, passado algum tempo, ela caiu em si que ele não cederia aos seus roubos e que sua atitude só fazia piorar todo aquele drama. Então, numa quase resignação, abandonou aquela clausura para tentar convencê-lo, ainda que pela última vez, a desistir da viagem. Se você renunciar a esse seu louco intento, prometo-lhe um filho ainda para os próximos meses, está bom assim? Faça-me esclarecer que, embora já estivessem casados há quatro anos, não tinham ainda filhos. A razão incidia sobre um suposto trauma que ela passou a manifestar logo após o falecimento da única tia durante um parto. Justificava ainda que não estava psicologicamente preparada para tamanha responsabilidade. era preciso aguardar só mais um pouco e sempre as mesmas desculpas. Ele, contudo, não aceitava tais argumentos, considerando-os como palavras evasivas e desprovidas de qualquer sentido lógico e muitas vezes ameaçou pedir divócio. Porém, jamais seguiu adiante em tal resolução. Temia alguma consequência que lhe fizesse se sentir culpado ou que lhe causasse um póstumo desgosto. Ademais, nutria grande esperança que de um momento para outro ela mudaria de ideia. Afinal, fazer um filho não era assim tão complicado como fazer uma viagem à lua. Fosse como fosse, era melhor deixar as coisas como estavam e assim resignou-se na sua própria incapacidade de convencimento. A proposta da mulher agora era tão absurda que por alguns instantes manteve-se em profundo silêncio como se não estivesse acreditando no que ouvia de sua linda boca. Logo, porém, adiantou alguns passos e após um gesto de desdém respondeu com um sorriso sarcástico Ora, ora, então já acabou o trauma? Nesse instante as lágrimas brotaram dela copiosas e desesperadas e ele deixou-se comover aproximando-se e apertando-a fortemente nos braços ao mesmo tempo em que prometia encurtar a viagem para uma semana. Apenas uma semana? Tudo bem assim? Um abraço prolongado selou as pazes entre ambos. Um beijo ardente fez apaziguar no coração dela a agitação e a dúvida. A viagem foi adiada para amanhã do dia seguinte. Chegado o momento era visível o contraste que se apresentava nos semblantes de ambos. Enquanto ela se mostrava triste e ansiosa ele fazia transparecer alegria e paz de espírito. Trocaram ainda algumas palavras e despediram-se. Ao adentrar no veículo um grito de angústia e de saudade se fez ecoar era um grito sufocado e choroso. Estarei rezando por você meu amor Deus há de livrá-lo da tentação. Esta última palavra chegou-lhe aos ouvidos confusa e desprovida de qualquer sentido. Não queria ela dizer perigo? Lembrou-se então de uma passagem da Bíblia a qual discorre sobre a fraqueza da carne e acerca da necessidade da vigilância para se vencer a tentação. Bobagem! Pensou e acelerou o carro. Passou-se enfim aquela eterna semana. Era visível o estado de ansiedade em que ela o esperava. Há dois dias que não conseguia falar-lhe ao telefone o qual dava sempre o culpado. pensamentos tenebrosos invadiram sua mente confusa. Nesta angústia recorreu novamente a santa, apelou ainda a outros santos, rezou o padre nosso e não nos deixei cair em tentação e chorou o resto do dia. Havia preparado um almoço todo especial para ele, até tinha comprado um vinho importado e um disco de bolero. agora, porém, na sacada do apartamento mirava o horizonte tomada de todos os desesperos. De repente ouviu tocar o telefone. Era o marido que avisava sobre um incômodo imprevisto que lhe forçava a adiar a viagem. Não explicou todavia de que se tratava o tal imprevisto. Ficou apenas no imprevisto e no silêncio do telefone. na semana seguinte telefonou mais uma vez. Desta feita, porém, não falava em imprevistos. Dizia que os negócios se avolumaram e que por isso deveria adiar mais uma vez o seu retorno. Prometia, contudo, voltar sem falta dentro de trinta dias. E, de fato, cumpriu ele o prometido. Um mês depois regressou. O apartamento estava vazio. Havia sujeira por toda parte. Algumas luzes estavam acesas. Observou contas atrasadas sobre a mesa. Notou a geladeira desligada e sentiu sair de dentro dela um insuportável cheiro de comida e putrefação. Muitas roupas espalhadas pelo chão. A Bíblia aberta no Salmo 91. A imagem da Santa quebrada. A cama desarrumada e com um travesseiro de cada lado. No espelho o desenho de um coração flechado feito com batom vermelho. Com as pernas trêmulas e o coração acelerado ele anda de um lado para outro gesticulando e murmurando palavras soltas. Um turbilhão de dúvidas assalta-lhe a mente. Liga para o porteiro do prédio que afirma ter visto a mulher dias antes saindo com duas malas acompanhada por um homem alto com paletó e de bigode. Não vi mais nada. Garantiu atento vigilante. Trópego ele dirige-se à sacada do prédio. Lá de cima contempla o infinito. Nenhuma nuvem sombreia o céu azul. Fixa em seguida o olhar para baixo. O chão está pálido como a morte. Caem-lhe os óculos. O céu escurece. A árvore que despencou no chão era uma vez uma árvore frondosa, imponente e repleta de grandes e viçosos galhos. Todo aquele a quem era reservado a felicidade de vê-la e admirá-la ficava como que estático e assombrado. Tamanha era sua beleza e exuberância. Por isso ela atraía a atenção de pessoas do mundo todo, sendo assunto desde os ébrios nos botequins até dos doutos e mestres nos grandes centros universitários. Havia nela, por assim dizer, um certo encantamento que a tornava uma árvore verdadeiramente extraordinária e sem igual em toda a face da Terra. E toda essa singularidade residia no fato de seus galhos serem magistralmente compostos por uma infinidade de seres vivos, todos amalgamados por uma rígida e compassada inter-relação numa progressiva evolução rumo à suprema perfeição natural onde residia a copa mais verdejante. Nos galhos de baixo achavam-se os vermes, sendo por isso considerados os seres menos dignos de todo o arbusto. A seguir vinham os répteis, depois as aves, os mamíferos e, por fim, no seu mais alto cume aparecia ostentosamente o homem à obra máxima da seleção natural. Na medida em que o tempo passava, intensificava-se o respeito e o apreço pelo insígne vegetal. Quem, por negligência ou ignorância, ousava contestar sua relevância para o bem da humanidade, era de imediato silenciado ou forçado a examinar sua postura anátema sob pena de prisão e tortura. Hereges malditos vociferavam indignados seus audaciosos defensores. como ousam questionar o inquestionável, indagavam inconformados com tão grande blasfêmia. Mas as árvores, tais quais os homens e as flores também envelhecem, assim se deu com a nossa ostentosa árvore. Os vestígios do tempo tornaram-na árida e quebradiça. Ademais, alguns mais ousados que traziam em si certa desconfiança, resolveram na calada da noite investigar mais de perto o que de fato se passava com aquele majestoso vegetal. Essas inquirições tornaram-se frequentes e, aos poucos, descobriu-se que todos os seus galhos foram ali implantados mediante artifícios humanos e não como consequência da ação invisível e aleatória da natureza como apregoava a unanimidade acadêmica nos quadrantes da terra. Entretanto, o temor das ameaças falou mais alto e o silêncio tornou-se a regra. O tempo todavia não cessava sua marcha. Foi então que, num belo dia, num desses dias em que o sol parece brincar de rei, que a árvore pela primeira e única vez balançou desde a sua base. Tal acontecimento veio seguido de enorme comoção mundial e a notícia se espalhou como um impetuoso vento pela face da terra. Milhares de pessoas vieram então vê-la quiçá pela última vez. Ao seu redor, uma multidão de repórteres lançava aos lares a chocante imagem da ingente árvore a mover-se de um lado para o outro. De repente, num diminuto lapso de tempo, eis que o lenhoso vegetal despenca e, como água de cachoeira, desfalece no chão ante o assombro de toda a humanidade. Houve choros e lamentações e alguns até se lançaram em precipícios em profundo desespero. Mas, que se havia de fazer? A grande árvore estava por fim inerte ao chão. Logo vieram os especialistas, os quais, munidos das mais avançadas técnicas e equipamentos, tentavam desvendar a causa de o poderoso vegetal ter capitulado. As conclusões foram rápidas e sucintas. A árvore era uma grande faça e os seres que a adornavam nada mais eram do que produtos da astuta ação de certo naturalista, o qual, impelido pelo desejo de ver sua teoria estabelecida, conseguiu a proeza de torná-la uma realidade concreta e inquestionável, não obstante seu real e verdadeiro aspecto ser de um imenso fantasma. Um sonho estranho? Teve um sonho estranho, mas era apenas um sonho e sonhos só devem fazer sentido para as gentes supersticiosas ou para os devotos de Freud, o que, de modo algum, era o seu caso. Ora, não era a primeira vez que tiveram um sonho assim tão excêntrico e cheio de mistério. Há uns três meses sonhara que carregava um enorme caramujo nas costas e que rastejava sobre espinhos toda banhada em sangue. Noutra ocasião, sonhou que vivia uma personagem de um dos livros do escritor Franz Kafka, aquela espécie de barata humana da metamorfose que metaforicamente representa o ser humano em situação degradante perante o seu oposto. E mais recentemente sonhou que era Carmen Miranda e que estava sentada completamente nua sob o Cristo Redentor no corcovado. Portanto, não havia qualquer razão para atribuir esse sonho um caráter singular. Era só mais um entre tantos outros que já tivera e que certamente ainda haveria de tê-los fugazes devaneiros da mente, fantasias e nada mais. Pela manhã arrumou-se e saiu para o trabalho como sempre fazia, sem nenhuma preocupação ou cuidados adicionais. Não se benzeu, não pediu proteção aos santos, nem leu o Salmo 91. Entretanto, à medida que seguia para a parada do ônibus, sem que se desse conta, veio-lhe repentinamente à memória um caso contado por uma senhora num programa de televisão em que ela dizia ter sonhado com a morte do marido num acidente de automóvel e que o funesto acontecimento veio a confirmar-se logo no dia seguinte e em circunstâncias bem semelhantes à de sua própria quimera. Daí vieram outras recordações análogas. lembrou-se de um filme antigo que assistira com seu primeiro namorado, uma comédia dramática intitulada de A Ciência dos Sonhos, em que imaginação e realidade se mesclavam e se confundiam e que agora parecia fazer-lhe algum sentido. Como era de hábito, entrou numa banca de jornal para comprar sua revista semanal e não resistiu ao sedutor colorido de um opúsculo que tinha por título o maravilhoso livro dos sonhos. Comprou-o esquecendo-se de levar o seu tradicional periódico. Mal entrou no coletivo e foi direto ao misterioso livrinho. Abriu-o procurando no índice o vocabulário pertinente ao que sonhar à noite. Nem havia lido uma página e estremeceu. Era como se novamente tivesse acordado daquele terrível pesadelo. Trêmula e pálida rasgou-o em pedaços procurando em vão ouvidar de sua mente o que acabara de ler. Na empresa não conseguia pensar em mais nada. O sonho parecia incendiar sua mente como sarça ardente e de tal modo que se sentia como se estivesse ficando louca. Era como se vivenciasse ali seu terrível desvario noturno. Levantando-se de súbito saiu desesperada e sem avisar a ninguém. O que queria mesmo era chegar logo em casa deitar-se e esperar afindar aquele dia fatídico. Chegou esbaforida e assustada mal entrou atirou-se sobre o sofá onde adormeceu com a fronte dolorida e tomada por uma ideia fixa que não conseguia dispersar da mente. Antes da meia-noite acordou aos gritos e suando em bica. Sentia-se opressa como se estivesse na iminência de ser atacada por um malfeitor oculto. Correu depressa às portas e janelas para garantir que realmente estavam fechadas. Repetiu isso várias vezes em grande desespero. Acordados pela persistente balbúrdia alguns vizinhos dirigiram-se até a casa e chamaram-na pelo seu nome. Ela porém não respondia. Bateram na porta várias vezes mais em vão. A mulher não abria. Ouviam-se apenas sons estridentes e confusos como se fossem os berros de um animal acuado diante de seu violento predador. O dia amanheceu como a viatura da polícia na calçada. Dentro de casa havia um silêncio sepulcral. Ouviu-se a aproximação de uma sirene. Era uma ambulância. Desceram dois homens vestidos de branco, os quais, juntamente com um policial, arrombaram a porta. Entraram, subiram as escadas, empurraram a porta do quarto. Lá estava ela deitada sobre a cama, com os olhos esbugalhados, a cabeça raspada e toda nua, completamente nua, do mesmo modo como aparecera no seu estranho sonho. Sensação estranha? Acordou naquela manhã com a estranha sensação de que alguma coisa fora do comum deveria acontecer durante o dia. Não atinava, porém, se seria algo bom ou ruim. Embora não fosse dado as práticas supersticiosas, ainda assim, desde que se levantou, buscou manter-se precavido e atento a tudo o que fazia, quando pisava o chão, quando descia e subia as escadas, vidas, quando ouvia a campainha, quando ingeria algum alimento, quando atendia o celular, entre muitas outras tarefas habituais, procurando vigiar-se o tempo todo para fazer cada coisa com a devida serenidade e precaução. É bem verdade que via tudo aquilo como uma inominável insensatez, no entanto, a singularidade daquele hipotético evento, aquela sensação repentina e surpreendente, de algum modo, abrandava em sua mente os efeitos daquela circunstância ridícula, principalmente para alguém como ele, que se vangloriava de seu ceticismo e que até jaleira o anticristo de Nietzsche e toda a obra de Richard de Dawkins. No decorrer do dia, evitou comentar o assunto com a companheira, limitando-se apenas a dizer que estava muito indisposto e que por isso não iria ao trabalho. A atitude do marido surpreendeu a mulher, uma vez que não era comum vê-lo faltar ao serviço, ainda mais agora que tinha sido transferido para o departamento de compras, passando a ganhar três vezes mais e onde pretendia galgar novos ares. Nesse íntere, viu-se ele em meio a um emaranhado de incertezas filosóficas e titubeou em seu inabalável ateísmo, um pressentimento desta natureza, tão extraordinário assim, deveria ter um sentido que se colocasse acima do banal da lógica humana e desta forma ele invocava a máxima de Hamlet a mais coisas na terra e na terra Horácio do que sonha a tua filosofia. No entanto, findava-se aquele agitado dia sem qualquer sinal de assombros ou sobressaltos que pudesse apontar para os mistérios do príncipe da Dinamarca. Ao aproximar a noite, fora tomado por um sentimento de culpa corrosivo que veio abater-lhe o espírito, hora onde já se viu acreditar em tamanha parvoíce. Por que se deixara dominar por sentimento tão absurdo e ridículo a ponto de faltar ao serviço pondo em risco o próprio emprego? Ao fim da noite, recuperara completamente sua natural lucidez e, mais do que nunca, sentia-se profundamente cético a respeito de tudo e de todos, o que incluía a ingênua crença em acontecimentos sem uma causa lógica, os quais não estivessem devidamente embasados na ciência e que não pudessem ser testados em retortas e em tubos de ensaios, tudo nos modos da navalha de Alcã. E foi assim que dormiu tranquilamente como quem acabou de se libertar de incômodos grilhões. No dia seguinte, porém, amanheceu introspectivo e ansioso, beijou a mulher e saiu apressadamente com a estranha sensação de que seria despedido da empresa. O grande Carimbamba era o curandeiro mais afamado e respeitado de toda aquela redondeza, considerado por muitos como o homem a quem os céus privilegiaram com o dom da cura e dos prodígios. Dizia-se que até paralíticos ele fazia andar, atribuiu-lhe ainda outras proezas, tais como a de trazer os maridos de volta ou, caso necessário, a de mandá-los para os diabos. Além de lhe render fama e muito prestígio, seus milagres acrescentaram-lhe também uma excelente fortuna, não obstante exteriorizar-se a simplicidade de um Francisco de Assis ou a pobreza de uma madre Tereza de Calcutá. Ausentava-se dos necessitados uma vez por ano durante trinta dias, quando fazia uma prolongada viagem, geralmente para Las Vegas, nos Estados Unidos. Não era isso, porém, que fazia constar no aviso à porta da famosa Tenda dos Milagres, também denominada de o Pronto Socorro da Fé. Alertava-se ali que o curandeiro partiria para um retiro espiritual nos lugares santos e que logo retornaria com muito mais unção para trazer alívio aos sofredores. Alguns, porém, os mais céticos, chegaram a duvidar dos poderes miraculosos do grande curandeiro. Dentre estes, um próspero fazendeiro dado aos estudos de filosofia e das enciclopédias, lançou o homem um desafio ao poderoso Carimbamba, dava-lhe a escritura lavrada de todas as suas propriedades, caso ele fizesse crescer a perna amputada do velho mendigo da praça. Entretanto, o feitiço voltou-se contra o feiticeiro. Dias depois, o rico proprietário de terras foi alvejado com três tiros na perna esquerda, cuja consequência imediata foi sua irreversível amputação. A notícia espalhou-se como a força dos furacões pelos arredores. Não se pode zombar do homem de Deus, afirmavam alguns mais fervorosos. Foi castigo dos céus, diziam outros em tom ademoestratório e provocativo. O episódio fez acrescer ainda mais a influência e o prestígio do grande feiticeiro. O Jornal da Cidade anunciou a chegada de alguns estrangeiros oriundos do Equador e da Venezuela, os quais peregrinavam por essas bandas em busca de cura para suas moléstias. O prefeito aproveitou-se da ocasião para tirar também vantagens dos prodígios do milagreiro. Mandou erigir uma enorme estátua de bronze em honra ao grande Carimbamba, o que lhe rendeu grande popularidade e até o inesperado apoio da oposição. Era um dia como outro qualquer quando as ruas amanheceram em alvoroço por causa de um anúncio afixado na porta da tenda dos milagres, o qual em caracteres destacados com letras rubras, convocava a atenção pública para um evento ali denominado de o grande dia dos milagres a ser realizado na grande praça da cidade dali a um mês. As rádios e os jornais da região se incumbiram de espalhar a notícia e de alardear os feitos do grande homem. Esperavam-se grandes caravanas, inclusive com a chegada de devotos de outros países, alguns dos quais oriundos da Europa e da Ásia. Era feriado nacional, a praça estava completamente tomada de um extremo a outro, pessoas em cadeira de rodas, algumas deitadas em colchões e outras comuletas aglomeravam-se ao redor do palco, a ansiedade e o cansaço mesclavam-se nos rostos cheios de angústia e esperança. A chegada do milagreiro veio acompanhada de um pequeno tumulto, logo contido por uma bateria eufórica de aplausos e estridentes gritos de VIVA O GRANDE CARIMBAMBA! Após o longo sermão, o curandeiro convida os enfermos para fazer a poderosa oração da fé, a multidão em delírio ergue as mãos para os céus, é chegado o momento da libertação, você fera entusiasmado pregador, tem-se início a ansiada prece, a comoção é geral, alguns doentes choram, um paralítico tenta erguer-se da cadeira de rodas, há desmaios e histerias, de súbito o curandeiro gira-se violentamente no meio do palco, notam-se contrações musculares em todo o seu corpo, os olhos parecem sair-lhe das órbitas, uma espuma branca corre-lhe pela boca, cujos dentes ficam firmemente cerrados, em seguida tomba no tabulado e morre ante os olhos assombrados da multidão. O inadimplente chegou exausto, atirou-se desvairado sobre o sofá, um sentimento de fracasso e culpa domina-lhe a alma, queria voltar atrás e tentar apenas mais uma vez, porque se esquivou de forma tão humilhante daquela incumbência? Ora, não era assim tão complicado executá-la, afinal, gente medíocre como Policastro já o fizera antes e também outros da sua mesma laia, dali por diante não terá outra oportunidade, voltará na segunda-feira cabisbaixo e com seus brilhos aviltados, as pessoas o olharão como um fracassado, um pobre diabo incapaz de tomar decisões e de andar com suas próprias pernas, pensa seriamente em não retornar, imagina um ambiente hostil com golfada de risos e pessoas nos escaninhos fazendo piadas e mofando entre si de seu malogro, mas precisa voltar, os carnês não param de chegar e já está inadimplente a mais de três meses do aluguel, há dias receber a ordem judicial para desocupação voluntária do imóvel, porém não tem para onde ir, a cabeça dói, para se distrair retira aleatoriamente um velho livro da estante, leu cinco os páginas do angústia de Graciliano Ramos, mas não consegue concentrar-se na leitura, liga a TV, o programa parece tedioso, por fim deita-se e só tarde consegue dormir, é sábado, acorda cedo, a cabeça ainda lhe dói, sem apetite, engole o café e vai apreciadamente à farmácia comprar um analgésico, de volta à casa prossegue a leitura do livro, vê-se ali nas linhas e entrelinhas como parte do enredo, cansado, deita e cochila, domingo, acorda agitado e resmungando monossílabos confusos, de quando em quando mira o espelho como se estivesse despido diante de uma imensa plateia, pronuncia frases intrincadas enquanto anda de um lado para o outro, pensamentos ruins invadem a mente, sente-se confuso, enfim, decide que não iria ser motivo de escárnio para aquela gente desqualificada, não, não retornaria, segunda-feira, ainda na cama, ouviu bater palmas lá fora, veste-se apressadamente, abre a porta, é o oficial de justiça acompanhado de força policial, incumbidos no cumprimento da diligência de despejo, permanece alguns instantes silencioso a olhar para o relógio com a mão posta sobre o queixo como se fosse o próprio pensador de Rodin, voltando a si, pede ao representante do governo que aguarde alguns minutos enquanto entra no quarto, aparece alguns minutos depois e lhes entrega as chaves, em seguida saem toda disparada com uma mochila nas costas, chega a empresa ofegante e com alguma desordem nos cabelos, senta-se com a cabeça baixa, fecha os olhos e pensa na vida, à frente só vê papéis e carimbos, na cabeça só enxerga dúvidas e dívidas. Para ler esse conto acesse www.poiteiro.com 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 Legenda Adriana Zanotto